Superado aqui, peço o perdão de todos, a secretaria me chama a atenção aqui, nós temos inicialmente, inicialmente, doutora Rosane com certeza iria me corrigir, inicialmente nós temos a palavra que será dada aos denunciantes e aos denunciados através de seus procuradores. Então, por convenção, sabemos todos pelo roteiro que os dois terão 15 minutos, 15 minutos para os denunciantes, 15 minutos para o denunciado. Por convenção entre os advogados denunciantes, teremos três advogados fazendo a sustentação, cada um dos três com cinco minutos assim distribuídos. E depois a defesa fará a sua manifestação por 15 minutos antes do voto naturalmente, de acordo com o nosso roteiro. Portanto, tem a palavra, então, doutor Bruno de Oliveira Carreirão, que falará por cinco minutos. Pelos denunciantes. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores e deputados integrantes deste Tribunal Especial de Julgamento. No ano passado, o mundo se chocou com o assassinato brutal do americano George Floyd, que teve seu direito de respirar negado pela ação truculenta do Estado. Isso também acontece em Santa Catarina. Mas não apenas uma vez. Desde janeiro, nós tivemos 233 mortes na fila de espera por um leito de UTI. Foram 233 catarinenses que tiveram seu direito de respirar negado pelo Estado. Se a morte de George Floyd foi uma tragédia, O que acontece em Santa Catarina é um massacre patrocinado pela incompetência, irresponsabilidade e omissão do senhor Carlos Moisés. Omissão, aliás, talvez seja a melhor palavra para definir o governador, que diante de tantas fraudes praticadas em seu governo, se limita sempre a dizer que não tinha conhecimento. Como se seu cargo fosse meramente decorativo. Aliás, desde que conseguiu se salvar do primeiro processo de impeachment, talvez realmente seja decorativo, porque ele permanece inerte diante da crescente gravidade da pandemia. Carlos Moisés submeteu à Assembleia Legislativa um projeto de lei para autorizar a antecipação de pagamento na aquisição de equipamentos para enfrentamento da pandemia. E conversou pessoalmente com o presidente do Tribunal de Contas sobre o mesmo assunto. Tudo exatamente no mesmo dia em que foi feito o pagamento antecipado de 33 milhões para uma empresa de fachada sediada em um meretrício pela compra dos respiradores fantasmas. Mas ele não sabia de nada. Ele viu seus subordinados mais próximos, indicados por ele próprio para o primeiro escalão do governo, praticando ilicitudes e sendo indiciados criminalmente. Mas sequer teve a iniciativa de afastá-los preventivamente, deixando que eles próprios decidissem quando abandonariam os cargos de secretários de Estado, a pedido próprio, e ainda agraciados com moções oficiais de elogios e congratulações. E quando Carlos Moisés recebeu o documento que autorizava a contratação fraudulenta de um hospital de campanha por 76 milhões, com nítido favorecimento a uma das empresas concorrentes, e ele próprio confessa que esse documento lhe foi submetido, permitiu que a contratação seguisse adiante, porque, segundo o próprio, não era sua responsabilidade. Ora, se todas essas narrativas de defesa realmente fossem verdadeiras, a única conclusão a que esse tribunal de julgamento poderia chegar é de que Carlos Moisés não serve para ser governador do Estado, porque, aparentemente, ele nunca exerceu o cargo. Mas os autos demonstram que Carlos Moisés, além de omisso, é mentiroso. E nem se diga que resultados preliminares de investigações de outras instâncias, cujos objetos que sequer contemplam a totalidade das condutas apuradas nesse processo de impeachment, tenham o condão de isentar a responsabilidade política do governador perante o povo catarinense. Um povo que lhe elegeu com 71% dos votos, mas que hoje lhe dá apenas 14% de aprovação, justamente por conta de sua desastrosa condução da pandemia. Muito se comentou na imprensa catarinense que o impeachment seria uma tentativa espúria de alçar a chefia do Poder Executivo no então presidente da Assembleia Legislativa. E que, diante da impossibilidade de cumprir esse objetivo, os excelentíssimos deputados que compõem este tribunal de julgamento estariam dispostos a contradizer seus votos anteriores e agora votar contra a admissibilidade desta representação. O que eu me recuso a acreditar, porque eu duvido que vossas excelências submeteriam a tamanha incoerência. A nós, denunciantes, nunca coube escolher quem seria ou será o governador do Estado. A decisão cabe a vossas excelências, os julgadores do processo. Nosso papel aqui foi apenas o de fazer a denúncia dos fatos que levaram o governador a perder a legitimidade democrática perante o povo catarinense, que teve o seu direito de respirar negado. Mas o povo catarinense, mesmo sufocado, não se calou e nunca se calará. Fora Moisés. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Bruno, pela sua participação. Tenho a palavra a doutora Luciane Becausen-Borchard, também por cinco minutos.